O vereador Renato Antunes cobrou da Prefeitura o envio à Câmara do plano diretor de drenagem. Qualquer chuvinha alaga as ruas. Lá num bairro do Ipicep, um bairro que eu transito muito, a gente brinca que ninguém pode cuspir no chão porque vai alagar as ruas, porque a drenagem não funciona. E o problema não é limpeza de canal porque em Lurbe tem se esforçado, é verdade, vereador Rafael, tem feito um trabalho muitas vezes, como é visto, a Operação Inverno, mas não basta limpar canal, tem que se discutir esse plano, tem que se discutir a ocupação irregular das margens fluviais dos nossos rios, dos mangues, a prova disso está aqui, a Via Mangue, já fizemos audiência pública, vamos fazer outra, ocupação irregular e a Prefeitura omissa, peca por omissão. porque não assume a sua responsabilidade, o seu papel de órgão regulador para que de fato possa fazer esse plano sair do papel e se tornar uma realidade, vereador, porque vai entrar inverno, sai inverno, os problemas são os mesmos. Fica o meu apelo, o apelo da população do Recife que não aguenta mais conviver com as ruas cheias e inundadas de esgoto porque a Prefeitura não assume a sua responsabilidade discutir o plano diretor de drenagem da cidade que é importante. Tchau! Tchau!